Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês nada mais, nada menos do que a continuação do Lego Batman. Vamos curtir então a History. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, cara. Tchau, tchau. 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 Opa, uma barra de gelo ali, caramba, gente. Vamos congelar outro negócio aqui. Eu espero que esse gelo não derreta. Seria muito triste. Opa, congelei o negócio errado. Calma aí. Ah, vamos congelar ali também, né, Jurajé? Já que nós estamos aqui, né? Não custa nada a gente vir aqui pegar umas moedinhas azuisinhas. Tá, agora é contigo, Charada. Eu sei que tu é o cara, velho. Quebra tudo aí, camaradinha. Pegar tudo aí, monta aí o negocinho. Ah, moedinha azul. Tu perdeu a moedinha azul, cara. Ah, ele tá enchendo aqui o negócio. Agora eu tô me ligando. Por que que eu morri? Não tenho ideia, mas eu morri. Eu morri, Jurajé. Não acredito nisso. Dá pra pular direto, né, querido? Isso, muito melhor, hein? Muito melhor agora. Dá pra matar esse camarada? Dá. Já foi útil já o bastante. Não precisa mais. Muito obrigado. Já matei o carinha ali. Aqui também. Aqui dá pra quebrar? Não dá pra quebrar. Eu posso montar um negócio ali. Posso destruir isso aqui, mas tem que ser com o Robin. Monta aí, ô camaradinha. Aqui é a parte da porta que tá faltando pra gente puxar. Ah, eu acho que a gente vai precisar, deixa eu ver. Controlar a tiazinha ali. Não, a gente não consegue controlar. Eu teria que entrar aqui por baixo, ó. Ah, tá. Ali seria então uma parte extra, quem sabe? Ah, é, porque a gente vai abrir tudo aqui. Beleza. Nossa, cara. Deixa eu já espancar essa galera aqui. O carinha me congela também. Cara, não. Sai, sai, sai. Beleza. É, tá quase. Será que a gente consegue pegar o super-villain? Tem a máquina do Robin ali, galera. Vou pegar aqui a coisinha. Pelo que eu tô percebendo aqui, Jurásticos. Tem muito mais moedinhas azuis aqui do que nos heróis, cara. Se bem que eu percebi, não sei se no primeiro, só porque é o primeiro capítulo. Porque a história foi bem mais curta do que jogando com os heróis. Não sei se é porque no final vai ficando a história também mais comprida. Pode ser isso, né? Tá, eu tenho um carinha pra controlar aqui. Ah, ele vai montar aqui uma alavanca. Pega aí as moedinhas. Só tem que ele andar rápido pro carinha sair também. Ah, tá. É. Vai abaixar o negócio, né, querido? Ah, tá. Ah, chega aí, ô camaradinha. Puxa a alavanca pra nós subir. Isso. Deixa eu trocar isso aqui. Pegar todos os moedinhos aqui. Aqui do outro lado também. Vamos cair aqui, né, Jurásticos? Moedinha roxa, né? Não é sempre que a gente ganha uma moedinha roxa e consegue um super-villain, assim, de graça, praticamente. Opa. Ah, vivendo perigosamente, hein, Jurásticos. Aqui, sabe aqui. Deixa o camaradinha ali subir que eu vou precisar usar ele. Beleza. Ah, pula ali, pula ali. Isso. Vai ter que ser tu, camaradinha. Vai ter que ser tu. Só tu consegue empurrar. Nossa, ele tá empurrando pro lado, o negócio tá vindo pro outro. Nossa, caí direto ali. Sem intenção nenhuma, Jurásticos. Esse curso quase que eu caí. Ai, travadinha a Master. Olha, os construtores tudo aqui se matando aqui. Aqui a gente não morre porque a gente é vilão, obviamente, né, Jurásticos. Então, agora a gente vai poder passar por partes que a gente não conseguia passar com os heróis, por nos tratarmos de vilões. Tá, eu consigo subir aqui já, né, não preciso passar por lá, mas é por causa do charada, eu acho. Porque o charada não passa pelo veneno. Nossa, cara, lá na casa do chapéu tava o charada. Chega aí, ô, galerinha do bem. Vamos nessa. Carinha tá vindo, tá vindo, que coisa boa. Vem, cara, vem, cara. Ah, tá, preciso do charada. Preciso do charada. Porque a menininha precisa tá aqui também. Isso, pra ativar a escada. É... Ah, tá, agora ela não desativa, que bom. Tá, aqui a gente não vai conseguir subir. Que coisa. Ah, tá, era pra se agarrar sem tá, Jurásticos, senão era pra cair direto. Ah, que coisa, cara. Deu. Pulinho aqui, beleza. Quebra tudo aqui, mais uma alavanquinha pra... O cara morreu. Monta aí, ô, charada. Charada, charada. Monta ali, charada. Quase que eu morri, cara. Quase que eu morri, Jurásticos. Tá, eu vou precisar usar o carinha com certeza. Pra fazer a plataforma. Congelando tudo. Ah, agora ficou melhor. Agora eu consigo passar. Tá, charada na mente, né, velho. Então, a gente vai quebrar isso daqui. E mostrar a nossa beleza pro carinha da janela. Tá confuso? É, mas tu vai liberar aqui o negócio, né, querido. Isso, bonzinho. Beleza, essa parte aqui a gente já conhece e já... Tá morto? Calma aí, calma aí. São três moedinhas, um, cara. Não, velho. Não faz isso, não, velho. Sai. Sai, tem muito, tem muito. Que falta que faz aquele negocinho... Do... Do Batman, o Batman Boomerang lá, Jurásticos. Que falta que faz isso, velho. Nossa, eles erraram, cara. Sério mesmo? E vocês erraram? Se bem que a bala vem em slow motion. Vocês podem ver ali, ó. Ainda levei... Ainda levei um tiro ainda. Ai, não acredito. Moedinha aí. Mais moedinha aqui. Galera congeladaça ali. Aqui tem uma coisa, não tem pra nada. Tem um campo invisível ali, bloqueando a minha passagem. Tá. Ih, nossa, quanta coisa ali em cima, Jurásticos. Quantos itens. Tá, aqui não tem mais nada. Dá pra quebrar isso aqui? Dá. Mais moedinhas aqui, ó. Ah, eu tenho que controlar aquele camaradinha lá de cima. Vamos controlar ele aqui. É... Ah, tá. Tá, 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 tá. Tem que empurrar aqui. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Vamos pegar a moedinha aqui primeiro. Vou pegar a moedinha aqui também. Opa, tem que empurrar aqui. Depois, isso aqui. Será que tem que ser na ordem, Jurássicos? Primeiro o azul. Se bem que ele não aperta o azul, né? Ah, eu posso matar a galera aqui, ó. E o bom é que ele tem... Como é que é? Nossa, meu carinha morreu. Já que o cara tá ali só olhando. Vamos subir tudo aqui. Minha, minha, moedinhas. Tá, agora é o verde. Agora é o amarelo. Tá, já foi. E agora é o vermelho. Liberou o botão. E é isso aí, Jurássicos. Jurássicos, finalizamos mais um episódio aqui do Lego Batman, a parte dos vilões. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha aí, favorito, pra ajudar na divulgação. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Jurássicos. Até mais. E aí E aí Obrigado.